Bom dia pessoal, esse é o meu horário que eu acordo todos os dias 5 e meia da manhã para ir trabalhar, de segunda a sexta eu acordo esse horário de manhãzinha, então já estou aqui calçando o meu sapato e vamos trabalhar, né? Pessoal, acabei de chegar, são 9h05 agora e fazer um cafezinho, né? Agora eu começo a minha rotina durante o dia depois que eu volto do trabalho e aí fazer aquela rotina, fazer um cafezinho aqui, né? Para acordar de verdade. Gente, deixei minhas toalhas também de molho de ontem para hoje no vinagre e no bicarbonato, agora vou botar sabão em pó e colocar para bater. E é isso meninas, é a minha rotina de dona de casa todos os dias, né? Gratidão ao Senhor porque Ele dá força, coragem e diz, ânimo minha filha, né? Jesus lá em João 16, versículo 33, Ele diz, eu venci o mundo, se você crer em mim, vencerá também. E aí a gente crê em Jesus, né? Glória a Deus, Ele morreu por amor a nós naquela cruz, né? E hoje pela graça somos salvos. Não foi de graça, lembrando, foi um sacrifício enorme do nosso Jesus Cristo para hoje a gente ser livre. Meninas, então você que chegou aqui e ainda não se inscreveu, se inscreveu. Tá bom? Chegou gente nova esses dias, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like que é muito importante para mim, que eu amo ver o desempenho do vídeo aqui, tá bom? Então se inscreveu, ativa o sininho e deixa o seu joinha para mim, que isso é uma forma de gostou do vídeo, tá? E agora meninas, vou tomar meu café porque, gente, nesse momento é que eu acordo de verdade. Eu acordo cinco e meia da manhã, vou trabalhar, volto, mas não é essa sensação assim de tomar o café essas horas maravilhosas, sabe? Porque aí eu como a minha fruta, depois eu como o ovo mexido para começar o meu dia com tudo como ele merece, é verdade? Meninas, enquanto eu vou fazendo outras coisas, eu já coloco o meu feijão de molho. Gente, não coma feijão sem colocar de molho, sabe? Tem muita sujeira, a gente pensa que não, mas coloca de molho para você ver o tanto de sujeira que sai quando você vai lavar ele. E aí eu vou deixar ele aqui de molho, para depois eu vim fazer o meu almoço, né? E eu tenho que fazer o almoço cedo porque o Arthur vai para a escola cedo, então eu tenho que fazer o almoço antes das doze horas, né? Então é rotina, dona de casa, e ainda dizem que dona de casa não faz nada, né? Ih, é ufa! Então eu quero fazer o meu divocional, mas antes disso eu vou arrumar a minha cama, porque quando eu saio, o meu esposo ainda fica dormindo, então eu não arrumo a cama na hora que acordo. E aí ele vai trabalhar e quando eu chegue aqui eu vou arrumar, então vamos arrumar aqui que eu vou fazer o meu divocional para começar o meu dia, né? Porque, gente, a gente tem que alimentar a alma também, é maravilhoso aprender mais de Deus, né? O maravilhoso é obedecer a Deus, e para a gente obedecer a Deus, a gente tem que conhecer a Ele, né? Então para a gente conhecer Ele, a gente tem que estudar as palavras de Deus, e gente, colocar em prática, claro, né? Isso é o mais importante, não ser só ouvinte, mas também praticante, porque aí vem a sabedoria, da sabedoria vem o temor a Deus, e por diante, né? E aí a gente vê essa luta, Jesus é maravilhoso, Ele está sempre conosco. Então vamos para o vídeo? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Meninas, agora eu vou cortar minha cebola e o alho aqui para me fazer meu tempero do feijão, porque o feijão já vai no fogo, e aí fazer o temperinho aqui para temperar direitinho, né, gente? Meninas, agora eu vou cortar minha cebola e o alho aqui para mim, né, gente? Meninas, agora eu vou cortar minha cebola e o alho aqui para mim, né, gente? A menina, cuida da sua casa, cuida das suas coisas, é uma forma de gratidão a Deus por tudo que Ele já tem feito. Tem mulheres que não gostam de ser dona de casa, não gostam de cuidar do seu lar. E como é que você vai ser grata a Deus por tudo que Ele já te deu? Gente, a nossa casa tem que ser um dos melhores lugares nessa terra. É a nossa casa que Deus nos deu, então nós temos que ser grato ao Senhor. Meninas, minha cebola já terminou, e eu vou colocar agora no varal para secar, né, gente? Fica tão cheirosa quando deixa de molho de um dia para o outro, gente. É maravilhoso, não é verdade? E é isso, meninas, já estou quase chegando na reta final do meu vídeo. E amanhã, minha, é assim, quando eu volto do trabalho, colocando a casa em ordem, aquilo que eu tenho que fazer, né, e aí, gente, eu volto só depois de almoço de novo para o outro trabalho. Mas é gratidão a Deus, né, por tudo, porque Deus nos ama. E aquela mulher de provérbio, 31, ela era uma mulher que não comia o pão da preguiça. Ela era uma mulher que acordava cedo, ajudava financeiro o seu marido, era uma boa esposa, uma boa dona de casa. E o almoço já está pronto, gente. Eu vou cuidar agora do Arthur, dar banho nele, para levar para a escola. E agradeço a você que chegou até aqui. Então, fica com Deus. Aquele abraço. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Obrigado.